E caiu o número de mortes nas estradas brasileiras no feriadão da Independência. O balanço da Polícia Rodoviária Federal é em comparação com a Semana Santa, deste ano que teve quatro dias de feriado. Os números foram divulgados hoje. Foram quatro dias de movimento intenso nas estradas do país. Durante este período, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2.319 acidentes, com 1.438 feridos e 110 mortes. Em comparação com a Semana Santa, feriado que também teve quatro dias, a redução é de 13,6% na quantidade de acidentes, 16,9% no número de feridos e 9,1% em relação aos mortos. Nós consideramos um balanço positivo porque nós conseguimos uma redução no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais. E isso nós conseguimos graças a um planejamento muito preciso das nossas ações nas rodovias federais. Das 110 mortes registradas no feriado da independência, 34 foram decorrentes de colisão frontal e 20 de atropelamento de pedestres. Os óbitos aconteceram em maior número nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. Minas Gerais e Santa Catarina possuem uma grande malha viária de rodovias federais. E aí também temos o maior número de fluxo de veículos nessas rodovias. E sempre acabam sendo os estados que apresentam o maior número de acidentes e o maior número de mortes. Entre as infrações, a ultrapassagem proibida bateu recorde. Foram 4.300 multas. E a mistura álcool e direção também esteve na mira da Polícia Rodoviária Federal. 14 mil motoristas fizeram testes com o etilômetro, aparelho que mede a quantidade de álcool no organismo. 576 tiveram o veículo retido e 180 foram presos. Além disso, 18 armas de fogo e mais de uma tonelada de drogas foram apreendidas na Operação Independência, que contou com 7.800 policiais nas rodovias federais.